Fala madrugada, beleza? Estamos de volta aqui no canal para mais um vídeo da nossa Master League com o Cruzeiro. Pois se eu já conto com o apoio de vocês, estoura o botão do likezinho, se inscreve aí no canal aqui. Quem não for inscrito, ativa também o sininho para que o YouTube te informe para que saia um vídeo novo. Sempre clicando em todos no sininho balançante, para ele te informar toda vez mesmo que sair um vídeo novo, beleza? Bom galera, no último episódio nós ganhamos do Operário e isso melhorou. Motivou o clube, melhorou a confiança do Cruzeiro e nós estamos na quinta colocação com apenas um ponto atrás do Paraná. Estamos bem próximos do G4 para subir para a primeira divisão e o Cruzeiro voltar de um lugar onde não deveria nunca ter saído, igual a música. Bom galera, então vamos lá. Nós temos partida contra o CRB que é o segundo colocado e depois temos partida contra o Havaí. Nossa, só pedreira. E a Anselmo ainda é o artilheiro galera e tem dois gols de vantagem agora para o Gilmar do Cuiabá e três gols de vantagem para o Wesley do Havaí. E como garçom galera, nós temos o nosso melhor garçom, o cara que cria as jogadas para quem vai fazer o gol, Valdívia. Está com oito cruzamentos, oito assistências e a gente precisa que ele consiga pelo menos mais duas para chegar no Matheus e três para passá-lo. Ok. Depois do Valdívia, alguém aparece? Ninguém cara, então a gente precisa ganhar esses títulos. Bom, vamos lá então, organizando aqui o nosso time galera. Já carreguei a nossa tática que a gente está utilizando. Vamos tirar o Júnior Urso. Elias está mais ou menos. O Danilo Neves está melhor. Vou tirar aqui o Janderson, apesar de estar com a seta para cima. O Janderson como eu falei, ele não está desempenhando tão bem assim, tá galera? Poderia estar bem melhor. Então eu prefiro manter aqui o Caio Rosa e o Regis do que colocar o Janderson aí para poder jogar. Vou pôr o Valdívia mais para junto do Regis. Mais para a esquerda. Danilo Neves, o Tietê. Vai jogar aqui mais para o meio e mais para frente, como meio ofensivo mesmo. Gabriel está com a moral para baixo. Na verdade, não para baixo, né? Está bem normalzão. Mas a gente pode colocar o Jaderson e colocar o Gabriel na reserva. Tirando o Elias, deixando o Gabriel. Beleza? Bom, é isso galera. Com esse time a gente já consegue uma oportunidade de sair vencedor para cima do CRB. Beleza? Então, bora lá. Leza? E disse... Vamos ao meu camarão Nesta morte Queremos te ganhar Vamos ao meu camarão Nesta morte Queremos te ganhar Apito, tio A bola tá rolando E me pegou aqui de surpresa Eu tô com fone de ouvido Mas tava comendo umas batatinhas aqui, galera A patroa aproveitou pra fazer As batatinhas fritas, né Mas, vamos lá que não tá na hora Da gente pensar em comida, não Na hora da gente pensar em ganhar o jogo Ai, caiu rosa, perdeu a bola Pro Diego Torres, Claudinei, pegou a bola Vem o Dedé, marcação Pressão, bora lá Vamos lá, Patrick Bray, pressionando pra cima Do Eric, caiu Patrick Bray, chegou a bola desviou Ali no meio, ainda salva O Dedé, bora Claudinei, não, foi o Danilo Neves Cara, foi o Tietchan que pegou Iago Maidana, toma o tranco Vambora Isso, bora já, Edson Ih, não conseguiu pegar Aí complica, né Adiantou demais, tomou o tranco ali Iago Maidana O juiz não deu nada Dedé pegou a bola ainda Vem Regis Boa bola Vem para o Anselmo Anselmo Abriu com o Caio Caio rosa, pra cima do Igor Boa, boa, Caio Boa, 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 boa Segura Igor pegou a bola ainda Puxa vida Bora, Dedé Pressiona Vamos voltar Vamos voltar, time Vamos voltar Dedé, pra cima João Diogo Saiu Fábio Saiu mal Vem Regis Boa Regis Vambora Vamos tentar o contra-ataque Esses foi Onde desistiu Bom toque Patrick Bray Vem cruzar Boa cruzada Mandou Pro Caio rosa Caio rosa Faz o seu O camisa 23 É gol 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 do cruzeiro Como mora Caio rosa É o nome dele O camisa 23 Cruzamento Eu achei que iam dar impedimento do Anselmo Cara O Anselmo tava muito impedido Aí o Anselmo voltou Pra não ficar ali Atrapalhando o lance E o Caio rosa subiu Nas costas do zagueiro E mandou a bola no fundo das redes Ufa Um a um galera O cruzeiro tá vivo de novo Olha os caras chegando Chegou de novo Tenta o passe Igor chega e tira Caraca velho A gente precisa empatar galera Pelo menos Vem Danilo Leves Boa Valdívia Vem Boa O Anselmo Anselmo Goleiro Salva Aí o Léo Príncipe Manda em cima do Regis Caraca velho Bom Acho que agora sim Agora tá na hora de substituir Quem tá cansado Galera Eu vou substituir Eu vou substituir o Jadson Pelo Gabriel Vou substituindo lá atrás Porque na frente o time tá Tá chegando ainda Mas A minha preocupação é a gente tomar mais um gol Boa Valdívia Tietê Isso Anselmo Boa Pro Regis Regis pra cima do Léo Príncipe Que tá um pouquinho cansado Léo Príncipe Em relação ao que eu tô vendo O Regis Mandou Fechadão Não deu Bora lá Gabriel Vem Daniel Guedes Pra cima do Magno Cruz Vambora Daniel Pressiona Pressiona Daniel Você Marlon pressionou João Diogo ficou com a bola de novo Não deixa não Time E o Fábio E o Fábio tira Gabriel Veio jogando o corpo E a bola bate na trave e sai Cara Matheus Paquetá Vambora Olha o Luíde Chegou Fábio não tirou Virou Danilo Neves Boa Vai tentar o chute Travado Já não tem como mais pegar a bola E depois dessa derrota pro CRB Na 34ª rodada A gente cai pra 8º lugar de novo Galera E agora a gente tá A 8 pontos do líder Que agora é o CRB E estamos aí A 3 pontos do Vitória Que é o 4º colocado E o Botafogo é o 3º né Mesma quantidade de pontos Partida importantíssima Contra o Havaí Vamos jogar em casa galera Bora lá Pulando tudo Bora cruzeirão Temos que ganhar pra cima do Havaí A escalação tá na tela galera Pra vocês acompanharem E bora lá Bora Newton Boa Vem Anselmo Anselmo chuta Anselmo de fora Boa Já tem que começar Já tem que começar Boa Caio Rosa Vem com Anselmo Anselmo de volta pro Caio Isso Caio Caio foi Linha de fundo Cruzamento Regis de cabeça Regis vamos Não acredito Galera Vocês acreditam nisso Eu não acredito Eu não acredito Cara Bora Newton Isso Pegou a bola Anselmo pro Marco Antônio Marco Antônio Boa pro Anselmo Não foi tão boa não galera Bora Marlon Não deixa não Olha o Gaston Rodrigues Marlon Marco Antônio Marco Antônio E Paulo Roberto Paulo Roberto Veio a bola pro Anselmo Ayrton Fez a falta ali Não Falta lá atrás Falta em cima do Paulo Roberto Galera Paulo Roberto Deu toque E tomou Encontrão ali Do capitão deles Bora lá Que é 35 metros Cara 35 metros Aqui Caio Rosa É o melhor batedor Caio Rosa Pra bater Dá pra mandar lá Onde o goleiro tá A gente podia mandar lá mesmo né 35 metros Vamos tentar Bora Vem Caio Rosa Caio Rosa Bateu no cantinho O goleiro defende Caio Rosa Você tá muito bom Fih Olha só O goleiro foi lá Onde a Coruja dorme Pra espalmar galera Vem cruzamento Felipe Jonathan Manda a galera Na segunda trave Vem Felipe Jonathan É mesmo Eu ia usar o esquema de Quem tá atrás Vim bater né Então toma Paulo Roberto Tentou chutar Não deu ali Pra chegar nele Bora Newton Deu toque Vem pra Valdívia Valdívia Pra cima do Renato Bom Valdívia Deu toque Toma falta Valdívia Valdívia Toma falta galera Deu toque Na hora certa Cara A oportunidade Chegou Valdi Gol Será que vem gol de Valdívia Galera Caiu Rosa E Valdívia Daqui o Valdívia chuta melhor Valdívia pra bater Caiu Rosa ficou ali parado Falou ó Eu vou olhar aqui Se sobrar é minha Vem Valdívia 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 Camisa 19 Do Cruzeiro Comemora a torcida aqui do canal Valdívia Valdívia é o nome dele O cabeleira Manda a bola pro fundo das redes Ele cavou e fez Ele cavou e fez Cavou a falta E mandou Pro fundo das redes O Cruzeiro tem Uuuu O Havaí tem zero Bora Valdívia A marcação é lá no chão Ainda cara Que da hora Primeira vez que eu tinha reparado nisso Acho que eu tenho Nem tenho conseguido bater Falta Tanto assim Pra ver ó A marcação no chão Doideira cara Mas da hora Bora Valdívia Vem Valdívia de novo Opa Outra falta Peguei a mão galera E do mesmo cara Tomou amarelo Agora tomou amarelo O Betão cara Não parece o Betão Não parece Mas Caraca Galera Duas faltas Em cima do Valdívia Duas faltas pro Valdívia cobrar Ai 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 A nossa classificação Vai vindo dos pés do Valdívia cara Vai lá Valdívia Cruzou Valdívia mandou pro gol Ah O Perba precede a queda né Não empurruzamento não Cara Era uma chute pro gol Ah Valdival Pressiona Vamos lá Felipe Jonathan Pressiona o Yuri Vambora Isso Vambora time Tira 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 Felipe Jonathan Chuta Vídeo jogo Aja coração Pra cima do Havaí galera Valdívia Além do ex Eu tinha esquecido É a lei do ex É rapaziada Além do ex Outra vez Valdívia 1 Havaí 0 E depois dessa vitória A gente sobe pra sexta colocação Estamos com 55 pontos Empatado com o quarto lugar Que é o Botafogo de Ribeirão Preto O problema é que a gente tem menos vitórias Do que o Botafogo Olha só Dá ainda pra gente chegar no Havaí Ainda dá Com tão poucas partidas restando Qual foi o seu plano do Cruzeiro Nessa etapa final da temporada? Bom É muito fácil né galera A gente precisa vencer tudo Então Como você vai tratar Esses últimos jogos Do campeonato Vamos vencer todas as partidas Daqui em diante Estamos concentrados Na próxima partida Queremos jogar com inteligência Vou falar que queremos jogar Com inteligência Porque Quando a gente fala Que vai vencer A soberba Precede a queda Então o que acontece A gente acaba perdendo Todas as partidas Se falar que a gente Tá concentrado Ah não sei cara Concentrado talvez Vamos jogar com inteligência Vamos lá Temporada não termina Na próxima partida E ainda temos tempo Para conquistar O que definimos Como objetivo No início da temporada O importante é Não perder pontos Daqui em diante Bora lá Vitória apertadíssima E o Jadson Recebeu uma proposta Do Nacional E o Regis Recebeu a proposta Do Huddersfield Town O Nacional Fez proposta Por ele Vamos renegociar Essa proposta Aqui do Jadson Bora Colocar aqui 273 mil E vamos colocar 55% Da taxa De revenda A gente tá jogando Muito bem O Huddersfield Town Fez a oferta De um milhão a mais Pelo Regis Eu vou interromper As negociações Vou manter o Regis O time Vamos lá hein galera Partida importante Aqui no estádio No Náutico Vamos lá Pito O tio E a bola Tá rolando Raniel Depois de tanto tempo Vai ter oportunidade De sair do banco De sair do banco não Que nem no banco Ele tava ficando né De sair pra partida E vamos lá Bora Agarrar as oportunidades Time Lá viu O Náutico Cara Vem com tudo hein Parece que tá jogando Nível aceleradíssimo Vai pra frente então Foi muito pra frente Bora João Pedro Deu a bola ainda Nos caras A bola no gol Coloca o cara Pra jogar E ir pra frente Aí a bola Não chega nele E ele para velho Tá lamentando Bora Tomou a falta Não acredito Que o juiz Ah tá Ele falou Não acredito Que o juiz Vai ter a pachorra De falar que não deve falta Olha só Raniel e Valdívia Conseguem bater falta Então beleza Bora lá então Raniel Vamos lá Vamos ver se você bate falta direito Vem Raniel A bola na trave Cara Vambora Vem Caio Rosa Deu o toque A bola tá viva ainda Bora Valdívia Pro Raniel Bora Raniel Dispara Raniel Dispara Raniel Tomou a falta ali Não Não tomou a falta Não juiz Então toma gol Raniel Chuta a bola O goleiro defende Ele tá bravo Sem risadinha Pô era uma falta Isso aí hein galera Olha o carrinho Que o cara deu Poxa Bora Bora João Pedro Pressiona Marlon Pressiona Matheus Lucas Boa Marlon Ah não acredito O juiz deu pênalti galera Só por uma esperança Nesse final Ah não 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 O juiz deu pênalti Cara Aonde 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 Nossa Pior que eu tirei o Regis Aqui né Eu vou ter que pôr o Pedro Rocha No lugar do Maurício Vai Vai entrar Pedro Rocha O juiz deu pênalti Cara Deu pênalti pra eles Tiração Mesmo no juiz Bora lá Pedro Rocha Pra jogar de ponta Esquerda Raniel Valdívia Vou pôr o Valdívia Junto aqui ó Com o Pedro Rocha E pôr o Tietchê Mais pra frente Que aí ele joga ali Na frente O Jadson Joga mais pelo meio Quase o meio De ligação Bora lá E agora tentar defender né Bora Fabião Vem Fábio O cara Mandou a bola no meio Mandou a bola no meio Ficou até silêncio A torcida Tudo em silêncio Outro cruzamento Pra eles Galera Outra falta Comprada Pra eles O juiz vai dando Um monte de falta Pra eles Pra eles fazendo Um monte de gol E a gente não conseguir Passar pra primeira divisão Olha lá Vem Caio Rosa Deu o toque Anselmo Boa Pedro Rocha Pedro Rocha né Pedro Rocha Depois dessa derrota Galera Pro Náutico A gente cai Pra oitava Colocação E a gente Fica aí Estamos com 55 pontos Estamos a 3 pontos Do Botafogo De Ribeirão Preto Que é o quarto Colocado E 4 pontos Do Paraná Que é o terceiro Eu acho que já Deu hein Eu acho que a gente Não consegue passar Felipe Jonathan Galera Tem uma partida De suspensão Por conta dos cartões Amarelo O Nacional Mandou uma Contraproposta Ok Gabriel Aprendeu malícia Beleza Maurício Agora é o meia Versátil Arthur Henrique Agora é provocador Vou dar uma segurada Aí no Jadson Vocês comentam aí Galera O que vocês acham Vendo o Jadson Ou não E o outro Que recebeu proposta Foi Tô mais perdido Que meu time Jogando essa partida Vergonhosa aí Contra o Náutico Bom galera Vou encerrar o episódio aqui Então espero que vocês tenham gostado Por mais que teve a derrota Infelizmente Eu devia ter parado Na partida anterior É complicado Mas toda vez que tem Essas entrevistas Sempre a gente toma uma goleada Faz parte Bom Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Então não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Compartilhar o vídeo Vejo vocês no próximo episódio Deus abençoe vocês Valeu Falou E ao Fui Tchau 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 Tchau